No vídeo de hoje a gente vai falar mais um pouco sobre solos. Quais as funções de um solo para a agricultura? Mas antes do vídeo, deixe seu like, compartilhe esse vídeo e já escreve no canal que a gente está vendo que quem está assistindo não está inscrito ainda. Então se inscreve aí e bora para o vídeo. Eu posso citar aqui quatro principais funções do solo para uma agricultura. A primeira delas, esse solo vai dar o suporte para o desenvolvimento e para o crescimento da planta. É o solo que vai disponibilizar água e nutriente para a planta, para ela conseguir fazer as suas funções. Então o solo é muito importante nessa questão de disponibilizar água e o nutriente. Cada tipo de solo vai ter uma característica distinta. E essa característica vai atuar na segunda função mais importante do solo. Que é quando o solo atua como um filtro ou um reservatório de água. É esse solo que vai atuar ali na qualidade da água. Funcionando como um filtro e como um reservatório, distribuindo a água no nosso agroecossistemas. Toda a água da chuva vai passar, de alguma forma, pelo solo. Se o solo tiver com uma boa infiltração, ela vai infiltrar. A água vai infiltrar, recarregando os lençóis freáticos, dando origem à nascente e, consequentemente, um curso da água ali. Um rio, riacho. Ou se o nosso solo for um pouco mais compactado, vai acabar escoando, podendo causar alguma erosão. Mas toda a água de chuva vai passar pelo solo. A não ser que a gente pegue, por exemplo, em grandes centros, onde está impermeável o solo. E daí pode ocasionar diversos problemas, como uma enchente. A terceira função do solo, para a agricultura, esse solo vai ser responsável pela ciclagem de nutrientes. É ali que todos os organismos que estão decompondo, eles vão retornar para o solo. Esses nutrientes vão retornar para o solo. Então ele tem um papel muito importante na ciclagem de nutrientes. A quarta função é o habitat. Ela serve de habitat. Esse solo serve de habitat para diversos organismos. Então a gente tem muito organismo. Fungos, bactérias, organismos benéficos para a nossa agricultura, como a micorrisa, esses fungos micorrísicos. As bactérias, risóbios, para ajudar ali na fixação biológica de nutrientes. Ou até os macro, a macrofauna, a gente tem ali a minhoca, tem gongolo, que são responsáveis por uma distribuição da matéria orgânica no solo. A minhoca que é responsável por levar grande parte da matéria orgânica na superfície e incorporar no solo. O gongolo vai ajudar ali na terceira função que eu disse, na ciclagem de nutrientes, na decomposição dessa matéria orgânica. Então aqui eu tenho essas quatro principais funções. Se você lembrar de alguma outra função importante para o solo, deixa aqui nos comentários, né? E a gente vai trocando uma ideia. Beleza? Hoje eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Não esquece de compartilhar esse vídeo e se inscrever no nosso canal.